Vai! Vai, sai, Jorge! Vai, sai, sai! Boa trabalho, ele trabalha! Vira o rosto, Josiane! Vai, vai, Josiane, aperta! Pra cima, Josiane, pra cima! Vai, vai! Bora, Karina! Sequência, Josiane! Tempo, Tempo! Tempo, Tempo! Tempo, Tempo! Vem cá! Vem aqui! Vai, Josiane! Vai, Josiane! É tipo 1, 2 e abre baixo! 1, 2 que abre! É tipo, ó! Tem 2, aí dá pra cair aqui, gente! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!